Música 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 A minha fé, o que eu acho que já foi Estou falando do senhor, o que eu tenho aqui E o que eu tenho agora, é preciso ver a sua cara E o que eu tenho agora, é preciso ver a sua cara E o que eu tenho agora, é preciso ver a sua cara Atenção, quem é lá é que eu tenho aqui E o que eu tenho aqui, é preciso ver a sua cara Não, não corre, é preciso ver a sua cara E já tá tendo um bom horário E eu tenho na parte da minha fé Soltar quantas vezes, você que me fizeram E o dia a dia, eu tenho na parte da minha queimação Soltar quantas vezes, você que me manda Pedir a energia, você que fala, você que fala A minha queimação, pra brilhar Como é que eu tenho aqui, é preciso ver a sua cara E o que eu tenho agora, é preciso ver a sua cara A minha queimação, pra brilhar E o que eu tenho agora, é preciso ver a sua cara